Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a abertura de caixa de empório Gente do céu, fazia tempo que o empório tinha desaparecido E eu não sei o que aconteceu com o empório Não tinha nada, não tinha para mim De vez em nunca tinha um sabonete E aí eu falei, meu Deus, cadê o empório? Aí entrou, eu não tinha visto, um amigo me chamou Amiga do céu, vai lá ver, tem um monte de coisa no empório Eu falei, meu Deus, fui obrigada a comprar Pontuação do empório estava bem baixinha, tá gente? Então assim, pode ser um pedido grande, de grande valor Mas com pontuação baixa, deu 98 pontos, eu acho Mas eu aproveitei porque tinham coisas que me interessaram Mas antes, eu quero te pedir que se você não é inscrito Já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like Batemos os 50 mil inscritos e eu quero agradecer A você que assiste os meus vídeos A você que assiste até o final, que deixa o like Que comenta, eu quero te agradecer Sabe por quê? O canal é possível existir há 3 anos E chegar a 50 mil inscritos Não só porque eu gravo vídeos Mas porque vocês estão aqui para me ouvir E me siga também lá no Instagram Arroba consultoria.carolmartins Batemos também ali pertinho 25 mil Então eu bati aqui no YouTube 50 No Instagram 25 E eu fico muito feliz porque eu faço um trabalho De formiguinha, né? Devagar e sempre Então eu estou muito feliz, quero agradecer de coração para vocês E aí, gente Eu tenho aqui também um pedido Que eu fiz no espaço digital E aí eu falei Deixa eu já mostrar Porque senão vai acabar Que eu não vou mostrar isso aqui não Porque é pouca coisa Eu não ia fazer uma abertura de caixa só para eles Então eu pedi Biografia Caminhos Que já, já Sai da revista de novo A minha cliente Sabrina Maravilhosa Você vai ver, né amiga? Um beijo Chegou a sua biografia Minha amiga Sabrina pediu Deixa eu pôr aqui Peguei um Una Infinito Porque eu estou sem vendir os que eu comprei Então eu peguei um Mas já está vendido Então já era Ele fica assim no espaço digital Ele vai e volta, vai e volta, né gente? Então um dia que estava lá eu peguei e pedi Aproveitei e pedi mais condicionador e shampoo de mamãe bebê Peguei três de cada, tá? Aproveitei a promoção E peguei mais três de cada Porque eu vendi para uma cliente Eu vendi três de cada um Então já deu uma esvaziada aqui Ah, isso daqui, gente Que eu peguei Sério Se você ainda não usou Sabonete Esfoliante de Tucumã Gente, sabonete Ele dá vontade de comer Ai, credo É muito gostoso Eu estou amando usar esse sabonete E aí uma amiga minha pediu Ela comprou A mãe já queria o refil Aí ela pediu Aí eu pedi um para mim E talvez mais um para mim Devia ter comprado mais, né gente? Eu sempre me arrependo Eu falo Ai, por que eu peguei só três? É porque, gente Na hora de comprar É duro, né? Você é investido Aí você fala assim Ai, vou pegar mais Vou pegar mais Enfim E aí peguei aqui Para repor no estoque Mais um refil De cereja avelã E um de tamara e canela Porque vira e mexe Eu vendo refil De sabonete líquido E também pedi Isso daqui é pedido de cliente Sabonete completo De erva doce Tá, gente? Aquele que vem na embalagem Não vou abrir aqui Para não estragar as minhas unhas Que aliás É o cor de pimenta Tá? De una E aí a cliente pediu Que ela queria Não tá na promoção não Mas ela pediu Que ela quer de todo jeito Então Foi esse pedidinho Aliás, o batom Vocês vão me perguntar O batom é de una infinito A cor bronze Tá, gente? Lindo, né? Percebido Não, vocês vão me perguntar Que eu sei Então vamos lá do empório O que tem do empório aqui? Gente, tinha lá Shampoo, cabelo Barba e corpo Ah, daí eu não aguentei Deveria ter pego 30 Sim Mas peguei 20 Tá? Peguei 20 deles Dele Estamos perto do dia dos pais E eu aproveitei Porque esse é um produto coringa Fácil de presentear Fácil de agradar Apresenteado Carol, qual a validade dele? Um de 2024 Por que eu não peguei mais? Coração doeu agora, né? Podia ter pego os 30 Peguei 20 Amém, né? Mas poderia ter pego mais Esse é um produto muito legal Pra montar kit Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês Assistam as aberturas de caixa Eu dou tanta dica Eu ensino tanto do que eu faço Pra vender bem Nas minhas conversas aqui com vocês Eu conto tanta coisa que eu faço Assista, né? Deixa de preguiça Vai lavar a louça Assistindo a Carol, né? Hashtag dicas da Carol, né, gente? Coloca aí nos comentários Esse produto aqui Ele é coringa Porque dá pra lavar a cabeça Usar de sabonete E fazer a barba Então eu peguei 20 Dele Aí eu peguei Que eu tô com um pouco aqui Só tinha o creme de barbear Do Homem Sagaz Eu tenho o perfume aqui E tenho o delcorporal também Dá pra montar kit, né? Creme de barbear com delcorporal Peguei dois Porque eu não tenho muito delcorporal Então eu peguei dois pra montar kit É... Eu não sei nem onde eu coloco Ah, qual a validade? Então eu deixo o daqui Um de 2024 E esse daqui Tá 5 de 2022 Gente Então esse daqui Eu já preciso colocar logo agora No dia dos pais, né? Dia dos pais Estourando o Natal Tem que sair Mas sai Isso daqui Vira e mexe Vem alguém querendo um presente É... Só pra vocês saberem, tá? Peguei lá também Tinha sabonete bololô Com duas unidades É aquele quadradinho Bonitinho Qual é o vencimento dele? É... 24 do 10 de 2023 Hoje uma cliente veio aqui E ela queria sabonete Eu não tinha Eu falei Poxa vida Eu pedi Mas não chegou ainda Eu comprei duas caixinhas dessa Que eu não sei onde tá não Aí O que mais que eu aproveitei de diferente? Tô olhando aqui na caixa Que tá meio misturadinho Sabonete De nós pecãs Gente Eles estavam lá É de kit, né? Foi de kit Essa caixa de sabonete aqui É... Validade 18 do 2 de 2024 Então eu peguei Foram 10 só Porque esses dias eu comprei cereja velã É... Tenho aí Acho que tamar e canela também Então não tô me precipitando Eu peguei 30 de cereja velã Peguei mais 10 Dessa tá ótimo, né gente? Senão daqui a pouco eu tô dormindo em cima de produto, né? É... Sabonete de Ecos Gente Teve... A semana passada Vieram várias clientes querendo sabonete de Ecos E eu não tinha mais aí E aí eu falei Vim lá Com um descontinho um pouquinho maior Do que a promoção da revista Aí eu falei Não, deixa eu pegar, né? É... Validade Doce de 2023 Essa caixa aqui Que vem Pitanga, Andiroba, Buriti e Castanha É... Doce de 2023 Ótimo Sabonete vende pra dar pau, né? Aí tem outra caixa que eu peguei Essa daqui é igual ou é diferente? É igual Aí tem essa daqui que é diferente Que é a verdinha É... Vem... Castanho, Cuba, Andiroba e Maracujá Ah... Validade 10 do 2 de 2024 Então vocês vão olhando aí, tá? 10 do 2 de 2024 Então aqui nessa caixa eu acho que é isso Essa é igual... Não Essa é outra caixa, ó Essa daqui é Maracujá, Castanha, Açaí e Andiroba São sabonetes Eu peguei, gente, diferentes, tá? Porque esse, por exemplo, ó Ele tem... Hum... Essa caixa é legal, hein? Essa caixa é bem legal Ai, sabonete de eco Isso é maravilhoso Tem o de Andiroba cremoso De açaí cremoso De castanha Com a semente... Desculpa Esfoliante com a semente grande E o de Maracujá Esfoliante com a semente bem miudinha Esse daqui é esfoliante arranca couro Tá? Esse sabonete arranca couro, mano Então eu peguei, acho que, essas três caixinhas diferentes Uma da outra Isso Aí nessa outra caixa Eu peguei aqui Que acho que foram dez Desta de capim-limão Validade Seis do dez de dois mil e vinte e três Maravilhosa Essa daqui eu falei Maracujá, Castanha, Açaí e Andiroba Validade Doze do dois de dois mil e vinte e quatro E essa Seis do dez de dois mil e vinte e três Resumindo Todas estão com a validade maravilhosa E, gente, essa caixa aqui eu vendi muito Foi tudo embora Ela é muito cheirosa Ah, capim-limão, cumaru e pitanga Tá, gente? Então Peguei, acho que, dez Dessa daqui Aí peguei Pra aproveitar Porque eu acho Que não vou mais passar pedido No ciclo doze Tá? Então Eu aproveitei Pra pegar Refiz Porque, né Vai que Eu peguei aqui Cereja avelã E Ameite flor de baunilha Tá bom? Aproveitei pra repor aqui Que o preço tá bom, né? A gente sabe que o preço de tudo subiu Então eu peguei Três Quatro de cereja avelã E dois De ameite flor de baunilha Aí o que tem de diferente aqui? Ah, aqui tem mais xampus desse, né? E tem a outra caixa de sabonete É uma coisa que eu peguei Porque Alguém que viu meu canal Veio perguntar se eu não tinha Então se você Que me assiste Quer este body splash Que eu peguei um para mim E um para a pronta entrega Assim, sou dessas Pega as coisas assim Ficado Vocês sabem disso Peguei, gente Só dois Só pra matar minha vontade Porque eu não comprei pra mim E aí eu fiquei chateada depois Eu falei Nossa, não comprei pra mim E eu gosto do cheiro de caiaque Precisa fazer isso Tcha-tcha-tcha Ai, que cheiro alegre Ai, que delícia essa laranjinha Ai, meu Deus Tcha-tcha-tcha Aí eu falei Eu quero um tcha-tcha-tcha desse pra mim Aí eu acabei comprando Tá, gente? Então Se você quiser Fazer chateada como eu Com o caiaque clássico No body splash Delicioso Ai É só me falar Que eu só tenho um Tá? Então foi isso Foi esse o meu pedido Veio bastante pedir Acho que sabonete Ecos Foram umas 25 caixas 10 caixas de nosso pecã Mais uns 20 Sabonete Shampoo cabelo e corpo De natural homem Foi um pedido Muito bom De produtos Que tem saída Que tem rotatividade Então valeu a pena O meu investimento Eu espero Que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários Vocês aproveitaram Esse empório? Deu que vocês aproveitaram E fizeram a festa? Me conta, tá? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau